Negue seu amor, o seu carinho Diga que você já me esqueceu Pise machucando com jeitinho Esse coração que ainda é seu Diga que meu pranto é covardia Mas não esqueça Que você foi meu um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu E eu mostro a boca molhada Ainda marcada pelo beijo seu Negue seu amor, o seu carinho Diga que você já me esqueceu Pise machucando com jeitinho Esse coração que ainda é seu Diga que meu pranto é covardia Mas não esqueça Que você foi meu um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu E eu mostro a boca molhada Ainda marcada pelo beijo seu Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Negue que me pertenceu E eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo seu Que você foi meu um dia E eu mostro a boca molhada Eu mostro a um dia E eu mostro a boca molhada E eu mostro a boca molhada E eu mostro a boca molhada Obrigado.